Nair de Tefé foi a mais fascinante primeira-dama do Brasil. Ela nasceu em 1886 e em 1913 se casou com o marechal Hermes da Fonseca, presidente na época. Mas antes disso, Nair já tinha entrado para a história porque ela foi a primeira cartunista mulher do mundo. Seu pseudônimo artístico era Rian, que além de ser Nair, ao contrário, soa como a palavra nada em francês. Esperta ela, né? Como primeira-dama, Nair foi das primeiras mulheres a usar calça comprida por aqui e andava a cavalo com postura masculina, horrorizando os conservadores. Ela promovia saraus no Palácio do Catete e fez do violão um instrumento presente no cotidiano da elite. Ter levado música popular para dentro do palácio foi um escândalo tratado e denunciado como uma terrível quebra de protocolo. Nair de ter fé viveu para quebrar a caretice e foi o que ela fez até morrer no seu aniversário de 95 anos, depois de toda essa vida bem vivida.